Pequenos terremotos, cidades desaparecendo nas cinzas, extensão da praia cresce, e maior tempo de erupção de vulcão em La Palma dos últimos anos. Olá pessoal, vamos a mais uma atualização sobre as principais notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. O Instituto Geográfico Nacional localizou 19 pequenos terremotos em La Palma desde a meia-noite, o maior de magnitude 4,4, a uma profundidade de 38 quilômetros, e no município de Maso. Especialistas afirmam que tanto a sismicidade quanto a emissão de dióxido de enxofre mantém sua tendência de queda, e a relacionam ao fato de o vulcão estar perdendo energia, mas não significa que o fim da erupção do Cumbre Vieja esteja próximo. Precisamente, a erupção do vulcão completa 57 dias nesta segunda-feira, e já é uma das mais longas da ilha, depois de ultrapassar a de Eucharco, em 1712, que se extinguiu exatamente 56 dias depois. Segundo o IGN, é preciso voltar 343 anos, até 1678, para encontrar uma erupção mais longa, a do vulcão São Antônio, que durou 66 dias. Seguido da erupção de Tigalate, em 1646 que durou 82 dias, e o de Teuia, em 1585 que durou 84 dias. A lava atingiu uma área de 1.019,79 hectares, e há 1.460 edifícios destruídos, de acordo com o Cadastro Nacional de La Palma. Uma nuvem densa de cinzas faz com que municípios desapareçam. O município de Opazo está envolto na escuridão das cinzas. O vulcão mancha o céu e solta essas pequenas partículas que tornam irreconhecível tudo o que cobrem, e geram desconforto ao respirar. Em Los Lanos o panorama é idêntico e apesar dos capuzes, lenços ou guarda-chuvas, é impossível livrar-se dele. A má qualidade do ar tornou o acesso à costa pela rodovia sul proibido. Com a previsão de chuva, a UME desobstruiu esgotos onde a mistura de cinzas e água forma essa massa compacta que torna o problema maior na cidade. A grande faixa de terra do Cumbre Vieja continua a crescer cada vez mais graças ao volume da lava número 9. Toda esta lava está caindo agora na antiga faixa de terra de San Juan de 1949, e cobrindo estufas e bananeiras. Esta área do delta, já muito extensa, vai sendo gradualmente coberta, e a lava toca o mar a cada dia por novas torrentes no lugar conhecido como Lasóias. Quase toda lava que o vulcão emite vai para o mar, para a superfaixa. Nesta outra imagem, que percorre a nova linha de costa, vemos os dois ribeiros que pararam mais a norte sem tocar na água e na faixa original. Aqui podemos até apreciar como alguns tubos se sobrepuseram a outros, com diferentes texturas e cores. Outra grande mudança é a da velha praia de Los Guires, que cresceu 30 metros criando esta nova praia, e pequenas piscinas, de água quente formadas pelo capricho do mar. Parte do magma proveniente da erupção do Cumbre Vieja concentra-se na zona da estrada do Pedregal, em Los Lanos de Aridane, enquanto a outra parte da energia avança para a faixa com menos efusão do que em outros dias. Vamos continuar de olho nas notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!